Fernando versus Bibi Como é que é? Aqui tem o olho de peixe Mas é HD É roxo mas é branco O bom mesmo é daquela de lá Tu viu o vídeo ai? Aquela lá é top E olha que tava no HD Mais pra cá Botar bem no top mesmo Dá pra fazer câmera lenta assim Que nem nos filmes Que nem nos filmes Caramba Que examining Que coisa tem Que coisa tem Que coisa tem Que coisa tem Muito bem Que coisa tem Que coisa tem O que é isso? O que você não viveu, meu amigo? Eu, aqui, eu vou fazer uma coisa na costa. Pode tomar. Não. O que é isso? 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 O que é isso?